Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vocabulário da Internet. Eu sou a Taynara e hoje eu vou explicar para vocês o que significa a hashtag XOXO e a hashtag YOLO. Se você usa muito o Instagram e o Twitter, provavelmente você já se deparou com alguma delas. Mas afinal, qual é o significado disso quando usar? Vamos começar falando da hashtag XOXO, que ficou muito conhecida após o seriado Gossip Girl. Porque logo na abertura nós tínhamos uma voz secreta dizendo Então, como vocês já podem reparar, se trata de um seriado norte-americano, logo a hashtag tem a sua origem também norte-americana. Ela não é uma abreviação e tampouco é uma palavra. Na verdade trata-se de uma gíria. E basicamente ela significa abraços e beijos, abraços e beijos. Não se tem um consenso muito claro, muito bem definido de quando, onde ou porquê surgiu essa gíria. E nem exatamente o que significa esse X e esse O, mas imagina-se de uma forma geral que o X, no inglês X, seria o abraço. Aí a letra O, que no inglês é O, seria o beijo, por causa do formato que a nossa boca faz quando a gente vai dar um beijo. Mas quando que as pessoas usam isso e porquê? Basicamente ela era usada muito em finais de cartas. Não é nada comum as pessoas falarem XOXO, tipo uma conversa usual. Porém, hoje em dia, como ninguém mais usa carta, praticamente quase ninguém, isso acabou indo para a internet. E aí as pessoas acabam usando isso como uma hashtag de despedida. Ou também como a nossa famosa hashtag partiu. Então vamos supor lá que eu fiz a minha maquiagem porque eu tô indo numa festa, numa balada, enfim. E aí eu posto a minha foto toda maquiada, toda arrumadinha lá, com uma legenda da minha escolha. E aí no final, hashtag XOXO, que significa beijos e abraços, como se fosse uma despedida. Beijos e abraços, galera, estou indo para a festa. É claro que podem ter outras formas, outras maneiras de usar essa hashtag, mas o que eu vejo é que a mais usual, a mais comum é essa. Pelo menos atualmente, porque pode ser que daqui a um tempo tudo mude, já que estamos falando da internet, um fenômeno totalmente variável. E agora vamos para a nossa segunda hashtag do dia. Se por um lado o XOXO não era uma abreviação de nada, por outro o IOLO é. IOLO significa basicamente you only live once. Traduzindo para o português, você só vive uma vez ou você vive apenas uma vez. E então as pessoas pegaram a primeira letra de cada uma dessas palavras e colocaram uma hashtag. Ok, mas quando que eu vou usar isso? Em síntese, as pessoas usam essa hashtag na internet quando elas postam alguma foto ou alguma mensagem, alguma imagem que tenha uma relação com aproveitar a vida, aproveitar o seu dia, curtir de alguma forma. E muitas vezes essas fotos têm alguma ligação ali com a natureza, com aventuras, com fazer algo diferente da rotina. Por exemplo, você escalou uma montanha, você saltou de paraquedas ou você fez uma trilha, você fez algo diferente, algo aventureiro que você saiu da sua rotina, do seu dia a dia. Aí você tira uma foto, você posta a sua foto, coloca a sua legenda ou somente a hashtag também, se você quiser. Basicamente isso. E você pode ver mais fotos dessa hashtag indo até o Instagram, digitando ali no buscar, digita lá IOLO, clica em tags e clica em pesquisar. Para fazer todos os meus vídeos aqui no canal, eu geralmente faço algumas pesquisas. Então eu pesquisei lá no Instagram e gente, eu me surpreendi, porque tem mais de 30 milhões de posts usando essa hashtag. Apesar dela não ser tão famosa no Brasil como a nossa querida e amada hashtag TimmyT, ela é muito usual ao redor do mundo também. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da explicação, que tenha sido útil para você de alguma forma. E se foi, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo se você sabia, se você não sabia, se você vai usar, se você não gostou, achei interessante, não muito. Ou também se você sabe algum outro significado, alguma outra forma de usá-las. Então, é que só é que só. E lembre-se, você sabe uma vez.